Vamos pra ir do corpo ali, vamos pra ir do corpo ali Brinxalabá 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 Balari Até que eu podia fazer um ilegalzinho Pra conseguir logo um dinheiro né É ué Sabe o que DK quer dizer? Doido, come? Drifting King Drifting? É... O que que isso significa? Olha! O mecânico dando drift Tá com problema? Bicho piruleta Lá lá ali Lá 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 Eu amo os seus Amiguinhos do DK O que você viu Onde eu fiz a curva jovem? Você viu lá Ali não pode fazer curva Que não pode rapaz Você tá aqui ó Puxei Alguém tá com o carro Estacionado na praça ali? O meu é essa limousine Aqui parceiro, que eu sou motorista De... De luxo Taxista de luxo Entendi 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 Ah, do bom aí hein Tem caju, tem chupisco Nossa O que você quiser É só chamar o melhor taxista da cidade Tem cupuaçu aí? Tem cupuaçu? Tem, tudo que envolver cu tem Adoro Boa noite seu Pula Tem algum problema? Não Essa cor aí é bastante chamativa viu? Salmão, bonito hein? É... É... Salmão peixe mesmo Né seu Pula? É O Pula veio dar uma olhada Mas tá tudo legalizado aqui Ah mecânico, dá um grau ali Vamo lá, vamo lá Ó o cabelo do cara meu 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 Boa noite O senhor pode me dar uma informação? Não Onde é a avenida... Maria Joaquina? Não sei É que tem um bar de... De uma amiga minha lá que... É dona Chupilda Opa, vem assim Opa Olha essa arma aí ô seu Pula Vamo ver o que foi que houve ali Tô entendendo Aqui, com a nossa legislação Essa faixa nessa ocasião aqui Pra o que você está me abordando É inútil Porque eu parei aqui Pra fazer a curva e estacionar Então eu não tô infringindo nenhuma regra Tanto na... 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 Na lei aqui quanto na deles É, eu concordo Tá certíssimo Chega Pode freio Poxa Pula Leva no voceiro Ninguém ligou pro cara aqui Ninguém ligou pro cara deitado aqui no chão Volta ali no... Não pois é Pois é Parei pro cara Fiquei sabendo A questão é... A questão é a faixa A questão é a faixa A questão é a faixa aqui Eu fiquei sabendo Que foi um cara atropelado ali O Pula não deu nem... É... É... É esse policial aí, velho Vamo lá gente Vamo lá Deve ser recruto Vamo lá Vamo ver Vamo ver Vamo ver Aí policial, o cara é morto ali no meio da rua ali, ó, ali, ó. Deixa eu fazer a pergunta, deixa eu fazer a pergunta. Que confusão é essa? Esse cara tá pegando, né? Eu não sei não, mas deve estocar o vento esse aí. Saiu com a cara no chão, não ligou nem pro crime de atropelo ali e disse, vamos sair daqui. Vamos sair daqui, Steve. Esse daí deixou nós estocando o vento. Que isso? A risada do cara, velho. Tem uma dúvida aqui, rapidão. Aquele ali atrás tá dorgado, não tô entendendo, maluco. Eu tava matando uma mosca. Maconha. Que foi isso aí, gente? Que foi aí que tá ajoelhando aí? Ajoelhou tem que rezar, hein, Marcos? Vem cá, ó, ajoelho aqui pra dar uma pegada no meu taco. Não, eu tava, eu tava, eu tava, eu tava rezando pra, pra... Ih, quem ligou pro cara? Eu autorizei o cara a me lutear. Ih, quem ligou pro cara aqui? Vamos nesse momento aqui, pelo menos, interceder pela vida do rapaz que tá indo embora. Eu vou fazer uma homenagem... Como é que me taliza? ... e aí lá lá e história lá Vamos perto do corpo ali, vamos perto do corpo ali O doido deve estar no inferno uma hora dessa Falou os pecados aí, satanai Deixa eu procurar o que fazer que eu ganho mais, viu? Obrigado, é nóis Tem chamado, mano Salve, é o táxi? Opa, chegou meu patrão Não é táxi não e nem Uber É alguma coisa muito mais que os dois Porra? Aqui é a limusine É tudo nóis Por favor, meu patrão É o que? Ó, não bata no meu veículo, só não bate Por favor Foi o que meu veículo? O meu patrão? Não, eu te acabei de ter um AVC, velho Não sei nem onde foi parar minha caminhonete Ah, meu patrão Também não é pra garagem, pra garagem mais próximo aí Beleza, tem umas casquinhas de amendoim, no porta-luva Quizer uma agulha mineral, chupisco, você sabe né? O chupisquinho Eita, não, isso aí eu passo Não, não sabe não que é chupisco? É, sabe né? Então não sabe Faça o senhor perguntar o que que é o chupisco Pode ligar o radinho aqui? Pode ficar à vontade, meu patrão Só que é o chupisco, não é meu patrão? Aquele bem? Opa, eu não... Não Eu passo, eu passo, eu passo Ah, você passa mesmo? Não quer saber nem o que é não Porque é o bicho do bom O que que seria um chupisco? Você chupa e eu pisco Boa, boa Pois é do bom, irmão, tá aí no porta-luva aí Se quiser só baixar a mão um pouco aí, baixar a cabeça e lepo Lepo, lepo Aqui, você tá indo pra onde eu marquei, mas é na garagem de chegada Eita, falei Ah, na garagem, né meu fio Marca aí na garagem então, no GPS, fica à vontade Aí, ó, só ir reto, só ir reto Ah, bom Lá, larim Só ir reto pegar, pegar a primeira esquina dele Ah, beleza O que é que tu faz, meu patrão? Eu sou, eu sou garimpeiro, né? Ah, garimpeiro Garimpeiro Trabalhamos lá no norte Ah, eu sou garimpa Aí, tá voltando a gente com um AVC Beleza, sou garimpa Meu nome é Souza Paiol Ah, Souza Paiol Aí sim, aí chegamos Seu nome como é que é? Zé Bostola Zé Bostola Valeu, Zé Bostola Quanto que deu aí, o brincadeira? Rapaz, dá, dá, quentinho Quentinho na mão agora Quentinho na mão agora Toma, valeu Obrigado, obrigado, meu irmão Bom trabalho aí, bom trabalho aí Só chamar melhor limousine da cidade Zé Bostola Eu tô vendo Confortável, confortável Valeu Valeu Lá, lá, lá Lá, lá, li, ó Ih, deu bom Cê sabe o que é um chupisco Nunca virei com quem eu sou Vá, lá, lá Bom, bom patrulhamento Bom trabalho, seus pula É, eles vão investigar aí Chamou de que, cara? Tá me tirando Pula É, seus pula Como eu ando muito em Portugal Pula significa polícia Sabia não? Tem a minha viatura ali do outro lado Tinha os caras tentando abrir ela, ué É, aí os pula não tá vendo não Olha lá, seu pula Que isso? A polícia quebrou meu carro, véi Rapaz, os pula tá alugado Eles tão querendo logo uma boquetada também Que isso? Cê manda aí Fora, fora derriper, véi Eu tô chorando de rir Ô maluco da boquetada Eu acabei de pulir meu carro Estacionei aqui o seu polícia De quem cê não espera isso aí? Caralho, eu tô chorando Ô mano, ô maluco Cuidado com o meu táxi, mano Ô maluco Olha aqui, meu irmão Minha placa nem dá de gudiruto Cadê, de quem que é o R8 lá? De quem que é o R8? Chamos pula, véi Pode dar negócio da placa Cadê, seu quem? É eu Deixa eu dar um rolê ali Tô pensando em comprar um É, eu vou cuidar da minha vida Tu fala que eu bati no teu carro E agora quer dar um rolê? Pois é Não, mas cê bateu com outro carro E bateu mesmo, não é mentir? Ainda tu, ainda tu Tu tacou uma peixeira na minha cara Mas a boquetada foi você, parceiro Você que pagou a boquetada? Ou foi outra pessoa? Foi outro cara que dá a boquetada Cara, então tira um tiro Tem alguém atirando na moto ali, parceiro Eu vi, foi na moto Vamos lá na delegacia Vamos no meu táxi lá chamar as pula Eu vi o cara da moto atirando Cara, eu acabei de consertar meu carro Que isso, véi Tô ponto de braço com essas porra aí, mano Tô longe de mim Que eu bati no seu carro agora Não sei de nada Não sou Mano O cara acabou de consertar o carro dele Que isso, véi Calma, irmão Não fui eu não Calma Que os caras querem me matar aqui, véi Oxi, eu só empurrei Ah, arregaçaram bem o carro aqui em vocês Pera aí, parceiro Me desculpa aí Mas eu não bati não, irmão É o... É aquele ali, ó Empurra lá pra frente Vamos lá, parceiro Vamos ver o motoqueiro lá Que atirou na galera Entra no meu carro aí Calma aí, vou pegar o meu Vamos lá, vamos todo mundo Passa por cima Calma aí, irmão O cemitério tá cheio de valente